Olá meus amigos, hoje vamos conhecer a lenda do Cabeça de Cuia. Trata-se da história de Crispim, um jovem pescador que morava às margens do rio Parnaíba. De família pobre, Crispim vivia sozinho com a mãe, enfrentando adversidades por conta da escassez de peixe no rio em época de enchente. Segundo essa lenda, certo dia Crispim saiu cedo para pescar, mas não conseguiu fisgar nenhum. Sua mãe, sensibilizada com a situação, pediu à vizinha algo para fazer de almoço para o seu filho. Porém, a única coisa que lhe foi oferecido foi um osso de boi, com o qual a mãe de Crispim fez uma sopa rala, sem carne, com o osso apenas para dar gosto na água, misturada com farinha. Ao voltar cansado e frustrado da pescaria, Crispim se revoltou ao ser servido com aquela sopa de osso. Em meio ao clima de conflito e discussão, ele pegou o osso e atirou contra a sua própria mãe, atingindo ela na cabeça. Antes de morrer, a sua mãe lançou uma maldição em Crispim, o transformando num monstro. Tomado pela culpa de ter matado sua mãe, Crispim, desesperado, saiu correndo sem destino. Enquanto corria, sua cabeça começou a crescer. A partir de então, ele ficaria vagando entre os dois rios que percorrem longos quilômetros e se encontram em Teresina. Sua sina é vagar seis meses pelo rio Parnaíba e seis meses pelo rio Poti. Segundo a lenda, Crispim só será libertado da maldição quando conseguir devorar sete pessoas. Alguns moradores dessas regiões afirmam que o cabeça de cuia acaba com qualquer um que estiver em seu caminho, desde banhistas que estão nos rios até virarem embarcações que passam por ali. Então é isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado dessa lenda. Não deixem de se inscrever no canal e dar like nesse vídeo, beleza?